Música Durante o primeiro dia de provas do vestibular da UFSM, cerca de 7.800 candidatos realizaram a primeira etapa do concurso no campus, com um índice de 21% de abstenção dos candidatos do processo seletivo único e 10% do processo seletivo seriado. Uma das principais preocupações da organização foi o trânsito no campus. Faltando menos de 30 minutos para o início das provas, o trânsito segue intenso na UFSM. Há uma equipe de segurança para controlar o fluxo de veículos. A princípio está tudo controlado nesse momento, né? Só as vezes que as pessoas vêm desinformadas na universidade, em vez de procurar uns dias antes a informação do seu prédio, né? Mas a princípio foi tudo tranquilo, nenhuma alteração da ocorrência de acidente no trânsito. Foi o fluxo normal. Os cursos mais procurados desse ano foram Medicina, com densidade de 58 candidatos vaga, Arquitetura, com 25 candidatos vaga, e Psicologia, com 21 candidatos vaga. Fomos ao campus para saber as expectativas dos candidatos. Marina, tu vai prestar vestibular para qual curso? Medicina. Como foi a tua preparação? Tu está há muito tempo se preparando para a prova, e quais são as suas expectativas para o dia de hoje? Ah, eu espero passar, e eu já estou há um bom tempo estudando bastante. Acho que vai dar esse ano. Raíde, tu vai prestar vestibular para qual curso? Para o curso de Medicina. Medicina, e como estão as expectativas e como foi a tua preparação? Ah, ao longo do ano foi muito corrido, muito estudo, manhã, tarde, noite, e sei lá, tá? Esperamos o melhor para a prova. O candidato que tiver alguma dúvida pode procurar o serviço de apoio ao vestibulando, que se localiza em frente ao hospital universitário. A procura foi bastante alta, em relação ao ano passado também. O pessoal está deixando para a última hora em ver os locais de provas. Se confundiram bastante com as questões do CCSH, que tem o prédio 74 aqui no campus, mas tem a antiga reitoria e o prédio de apoio no centro, então foi bem confuso para eles. O nosso atendimento, então, foi essa questão de local. Procuraram canetas também, esqueceram bastante, a gente esqueceu da caneta preta, de material transparente, e a gente não disponibiliza aqui ainda. A gente só mandava eles para o outro local, para a papelaria. Conforme a avaliação da Copervis, o primeiro dia de provas ocorreu dentro do esperado. Felizmente está ocorrendo tudo bem. Trânsito melhor que a expectativa, e de resto, assim, a fiscalização toda. Tivemos alguns probleminhas, os de sempre, mas nada que perturbasse a ordem. Tivemos alguns boas. Ficou. 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 Tchau, tchau.